Olá, boa tarde a todos. Itaubaté completa 377 anos no próximo dia 5. Por conta disso, tem uma programação bem especial nesse próximo fim de semana aqui na cidade. Para falar sobre essas ações e tudo o que vai acontecer, que eu estou aqui com o Ricardo Vilhena, diretor de turismo daquela cidade. Ricardo, então tem uma programação especial, né? O que vai acontecer nos sedes no sábado e no domingo. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Exatamente. Nesse fim de semana vai ter uma programação bastante extensa, com vários shows acontecendo lá no Parque dos Sedes. Iniciando no sábado às 14 horas, temos dois bons shows, dois grandes shows que vão acontecer. E no domingo, um pouquinho antes, porque são três shows que vão acontecer, a partir das 13 horas. No local também vai ter uma praça de alimentação, tem programação para criança, né? Como que vai funcionar? Exatamente. Tem uma área kids, né? Uma área para as crianças ficarem brincando lá. Tem também uma área de alimentação bastante grande, com várias opções. Então, é um local realmente para a família passar a tarde inteira. Lembrando que o evento é dentro do Parque dos Sedes, é um ambiente fechado, então não vai poder entrar com veículos lá dentro, né? E também vai ter uma revista por questões de segurança, né? E o evento, ele termina por volta de 6h30, 18h30. Então, também ele vai ser concluído ainda durante o dia, para poder manter realmente um ambiente bastante seguro. E ali, no entorno ali do Sedes, vai ter algum fechamento de trânsito, né? Alguma manutenção da mobilidade ali também? A entrada vai ser pela Avenida Benedito Elias de Souza. E nessa avenida, uma das faixas vai ficar totalmente fechada ao trânsito e apenas uma das faixas vai ficar livre para o trânsito passar. E toda a entrada dos visitantes, né? Da população vai ser feita por essa avenida. Reforçando que é tudo gratuito. Inteiramente gratuito. A gente está esperando a população toda de Itaubatéia e de toda a região para curtir vários shows que vão ter lá. Obrigada, Ricardo, pela entrevista. Então, fica esse convite para esses eventos que vão acontecer no sábado e no domingo aqui na cidade. A gente volta agora nos estúdios.